Bom dia pessoal, mais um vídeo para o canal, hoje eu vou fazer doce de maracujá, aí eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, só tem três maracujá, mas eu tenho que usar ele para ele não secar, senão ele seca, vou lavar ele e tirar a polpa, aí eu vou bater ele do liquidificador, vou cortar e vou bater ele. Ó pessoal, tirei a polpa e tem que tirar essa pele, tá? Essa pele tem que tirar, agora eu vou picar e vou pôr no liquidificador. Vou pôr um tanto desse de água, vamos ver se dá, né? Para bater. Aqui é a mandioca que eu arranquei hoje, aí descasquei, coloquei na água, vou pôr na geladeira e deixar lá, quando precisar já tem mandioca. Aqui, vou levar para o fogo, ó pessoal, vamos no fogo, né? Agora eu vou colocar 250 ml de açúcar. E vou deixar cozinhar aqui, aí vou pôr também um pouco de, da semente, né? Da polpa. Ó, quase 100 ml de ouro. Vou deixar cozinhando aqui, até dar o ponto do doce. Ó, eu tampei porque tá espirrando. Ó, pessoal, vou pôr mais um pouco de açúcar, que para mim tá sem açúcar. Mais um copo desse de açúcar. Nem mais 200, tá? Um 150 de açúcar. Eu experimentei, tá sem açúcar. Aí vocês põe o açúcar, né? Do jeito que vocês gostam. Se você tiver já gostando desse vídeo, curta o canal, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreva, faça seu comentário. O cheirinho é maravilhoso. Ó, já vou desligar. Ele fica mais pesado. Ele tá bom, tá? Olha como fica bonito. Olha aí, pessoal. Como ficou o doce. Deu tudo isso aí, ó. Só as três cascas de maracujá. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Ficou uma delícia. Ele fica doce e azedinho ao mesmo tempo. É um jeito de a gente aproveitar as cascas do maracujá, né? Então, fica aí. Fica uma dica aí pra vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.